Olha, essa semana a Previdência Social Brasileira está completando 100 anos. O professor André Luiz Marques, professor e presidente de honra do Instituto dos Advogados Previdenciários, está aqui conosco. Doutor André, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Herói. Bom dia para você, bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado. Professor, geralmente quando a gente fala em Previdência, a gente lembra mais do Vargas. Mas a Previdência do Brasil nasceu no período Vargas ou foi anterior? Foi anterior, foi lá em 1923, propriamente dia 24 de janeiro, um dia depois que eu faço aniversário. 24 de janeiro, mas não da data que eu nasci, 1923. Pois é, lá com o deputado Eloy Chaves, que fez essa lei, tratando de Previdência pela primeira vez no Brasil. Então, 1923, deixa eu ver quem é que era o presidente. Era o Arthur Bernardes ou não? Bernardes, Arthur Bernardes. Pô, ainda bem que eu não esqueci, senão eu ia passar vexame agora aqui. É, mas você não tinha nascido nessa época também, pô. Agora, professor, a Previdência nasceu já com as características que a gente conhece hoje ou ela veio sofrendo modificações ao longo do tempo? Sofrendo modificações, né? Quando ela foi criada, na verdade, ela foi criada para atender ali os trabalhadores das companhias de trem, né? Federal, estadual, esses servidores. A lei foi voltada para eles, né? Sistema Ferroviário Brasileiro. E aí, o cidadão podia se aposentar com 50 anos de idade, 30 anos de contribuição, né? Mas, esse sistema que começou, desde lá e depois que outras entidades de classe começaram a aderir ao sistema de Previdência, né? Graças a essa lei, Leão e Chagos, era um sistema de caixas, era um sistema de capitalização, Leandro. Olha que interessante. Diferente do que é hoje, né? Então, ali, as entidades capitalizavam recursos durante a vida laboral do trabalhador e, naquele final do tempo, quando ele fosse apresentar, ele ia receber aquele benefício, né? Sim. E, a princípio, isso era privado. Somente lá em 60 que o governo botou a mão no negócio e falou, olha, vamos universalizar esses benefícios, deixar que as caixas paguem os benefícios iguais para todos. Porque, antes, cada caixa que tinha mais dinheiro que outro tinha benefícios distintos. Aí, ele fez isso, não funcionou muito bem. Aí, lá em 66, né? Aí, que, de fato, houve a grande reforma que saiu do regime de capitalização para o regime de repartição simples, que é o chamado Pacto de Gerações. A partir dali, os que trabalhavam, os da ativa passaram a contribuir para o sistema para pagar a aposentadoria dos seus pais, digamos assim, e avós que já estavam aposentados. Na época, funcionava bem, porque cada família tinha 10 filhos, né? O sistema andava bem na época. Era muita gente pagando para pouco receber. Exatamente, né? E aí, a grande crítica é que o governo utilizou essa massa de dinheiro que tinha nessas caixas, o governo se apropriou e usou nas grandes obras aí, né? Rio Niterói, Transamazônica, e disse assim, olha, A partir de agora, o custeio vai ser tríplice. Vai ser o trabalhador, o empregador e o governo, né? Dizendo que não ia precisar mais daqueles recursos previamente capitalizados, porque o regime seria, então, aí de repartição simples, né? Só que de lá para cá, coisas mudaram, né? O governo nunca colocou nada, a verdade é essa, né? Ele simplesmente administrou, eu diria até mal e porcamente o sistema, né? Aí, é lógico, tivemos mudanças demográficas, né? As famílias que tinham 10 filhos passaram a ter um filho e meio. Se é que é possível, se tivesse aqui o grande palmeirense, o professor Adilio Lopais Martínez, ele ia falar, será que é possível, né? As estatísticas falam a verdade, um filho e meio por família, né? E aí, é lógico, começou a faltar dinheiro por conta dessas reformas. Enfim, o governo nunca colocou dinheiro, né? E havia falta de recursos. Por falta de credibilidade, Elólogo, 50% da população ativa deixou de contribuir para o sistema, né? Hoje, cerca de 50% trabalha, mas não paga para o sistema, né? Por quê? Porque não tem credibilidade. É aquele clube que nunca ganhou títulos, sabe? Sim, sim. Não vou falar do Paulo, mas o Paulo ultimamente não ganha títulos. Eu já entendi, já entendi o recado. Então, é um time que não ganha títulos, o que acontece? Ele perde torcedores que estão associados e outros não vão entrar. Foi o que aconteceu com o sistema previdenciário brasileiro, que não ganhava títulos, né? O trabalhador via o pai e o avô aposentado vendendo lápis no farol, vendendo bala no farol. Ele falou, eu não vou contribuir para o sistema falido, né? Aí, o governo também dizia que o sistema está falido. Aí, piorou de vez, né? Ninguém contribuía mais, não é certo ou não? É certo. Então, é lógico que hoje, veja bem, isso... Eu, na palestra na Assembleia Legislativa, no aniversário da Previdência do ano passado, eu coloquei para ele esse sistema. Olha, o idoso de 60 anos, em 1923, era um que não é o de hoje, né? Então, você imagina o Ford Bigode, em 1923, não é isso? Aqueles telefones, né? Que você discava, em 1923, e olha hoje, né? Os automóveis, a telefonia mudou. E o idoso de 60 anos mudou. Hoje, eu tenho 60 anos, eu jogo bola, né? Eu pratico esportes, eu só sei que eu tenho 60 anos, quando eu digo que agora eu fiquei idoso, vai idoso, né? Porque eu estou na fila da padaria, e vem a moça do caixa e fala, vai idoso, vai. É só por isso que eu sei que eu tenho 60 anos, né? Porque eu me sinto jovem. Então, hoje, o idoso de 60 anos, ele está trabalhando, ele está constituindo empresa, por mais que ele se aposente com 65 anos pela Previdência, ele está ativo, né? Inclusive, até constituindo família, não é verdade? Verdade. Então, mudou o cenário. Mudou o cenário, né? Mudou. Tanto que mudou que tem gente, tem jornalista de 76 anos apresentando jornal aqui na Nova Brasil. Para a nossa alegria, né? Professor, muito obrigado. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Igualmente. Até logo. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor André Luiz Matos, professor e presidente de honra do Instituto dos Advogados Prevenciários. Olha que interessante. A Previdência, então, era fatiada. Era por categoria. E era uma caixa de benefícios, como ele acabou de explicar, que depois é que foi unificada, e nós chegamos no atual INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Agora são 8h29. E é uma caixa de benefícios, como ele acabou de explicar.